A ideia de crossover costuma atrair o interesse de fãs de várias franquias de jogos, filmes, quadrinhos e até de livros. Basicamente, um crossover é a junção de personagens e elementos de universos ficcionais diferentes em uma única história ou obra. Nos videogames, há crossovers famosos, e bons exemplos não faltam. Street Fighter vs X-Men, Capcom vs Marvel, SNK vs Capcom, até mesmo a franquia The King of Fighters é um crossover. Não dá pra discordar. De fato, a ideia de juntar vários personagens queridos no mesmo jogo é muito boa, não é mesmo? E empolga os fãs dos dois lados envolvidos. Mas olha só, o que aconteceria se alguém produzisse um game que fosse um grande crossover não autorizado? Sobretudo se esse crossover envolvesse personagens das franquias de uma empresa que costuma ser bastante dura com suas propriedades intelectuais. E processe qualquer um que use sem autorização. Tipo assim, uma Nintendo. E é justamente o desenvolvimento de um jogo assim que conheceremos no vídeo de hoje. Super Smash Bros. Que hoje é uma das principais franquias da Nintendo. Mas nem sempre foi assim. E a história é bizarra e ao mesmo tempo muito interessante. No vídeo de hoje descobriremos juntos como surgiu o jogo de luta mais incomum da história dos games. Tudo isso em detalhes e vai ser agora. Então... Bora! A Hall Laboratory e sua relação com a Nintendo A Hall Laboratory é uma desenvolvedora de jogos com nome de origem bem peculiar. As letras H, A e L vêm sucedidas por I, B e M na ordem alfabética. Assim, essas letras foram escolhidas para significar que a empresa estaria um passo adiante da famosa empresa de tecnologia da informação IBM. Um sentido bastante inusitado, não é mesmo? A Hall foi fundada em 1980 aqui no Japão. E assim como outras pequenas e médias desenvolvedoras da época, ela a princípio produzia games para computadores caseiros, como MSX e Commodore. Esse tipo de máquina era muito comum na América do Norte. E viria a se tornar por um curto período de tempo a principal forma de se jogar videogame em casa. Depois do crash da indústria dos consoles, protagonizado pela Atari. Porém, o futuro da indústria dos games logo tornaria essas máquinas obsoletas. Em breve, um novo aparelho inauguraria a terceira geração de consoles. E viria a recuperar o mercado para os consoles domésticos. Tornando-os, de novo, a principal forma de jogar videogame em casa. Eu estou falando, é claro, do Famicom, o antológico console de 8-bit da Nintendo, que se chamou NES nos Estados Unidos. E no Brasil, carinhosamente apelidamos de Nintendinho. Com o sucesso desse console, a Hall percebeu que o futuro passava longe dos computadores, para os quais vinha fabricando jogos até então. A empresa viu no sucesso do Famicom o caminho que a indústria de games tomaria. E julgou que trabalhar com aquele console, ajudaria no crescimento e estabilização da empresa. Para isso, é claro, eles teriam que convencer a companhia, que era dona do Famicom, a aceitar a parceria. Para isso, contaram com a ajuda do único programador da sua equipe, Satoru Iwata. Iwata foi um garoto que muito cedo, demonstrou capacidade de liderança. E ao mesmo tempo, interesse imenso em games e programação. Ainda no ensino médio, ele conseguiu comprar um computador, o Commodore PET-2000. E logo em seguida, desmontou o aparelho, convido pela curiosidade de entender o seu funcionamento. Assim, ele analisou cada componente dessa máquina, sobretudo o seu processador, o MOS6502. Que era bastante similar ao que viria a ser usado no Famicom. Em seguida, ele entrou no Instituto de Tecnologia de Tóquio, para estudar ciências da computação. Logo, ele conseguiu destaque pela sua velocidade e precisão que programava. E o seu apartamento ficou conhecido entre os colegas estudantes, como Game Center Iwata. Devido ao tanto de tempo livre, que ele se dedicava desenvolvendo e pesquisando jogos. E reunindo outros estudantes, para tratar desse tema. Se pensar bem, é exatamente o que a gente faz aqui, né? Ainda enquanto estudante, ele levava os jogos que desenvolvia, para demonstrá-los numa loja de departamentos. Foi lá que ele conheceu alguns funcionários da Hall, que o convenceram a trabalhar para a empresa. Assim, ele se tornou o quinto funcionário da Hall, e o seu primeiro programador. O Famicom e seu processador empolgaram Iwata. E foi dele a iniciativa de procurar a Nintendo, buscando uma parceria para a Hall. Foi ele que pessoalmente viajou para Kyoto, e procurou a Nintendo, buscando a permissão para que a empresa produzisse jogos para o NES. A Nintendo consentiu, e a Hall seguiu produzindo jogos para o Famicom, sempre com a participação de Iwata. Dessa parceria surgiram jogos como Balloon Fight, e outros games conhecidos do console. Porém, o fruto mais conhecido dessa parceria, viria com o trabalho criativo de outro funcionário da companhia. O desenvolvedor e compositor, Masahiro Sakurai. Que com apenas 19 anos, foi a mente onde foi concebida a esfera de cor rosa mais famosa dos games. O Kirby. Porém, apesar do sucesso de vários jogos, a empresa passou por problemas financeiros, que quase elevaram a falência. Sobretudo devido ao desenvolvimento do jogo Metal Slayer Glory. Que por confusões de gestão, dentre outros problemas, levou anos a mais que o previsto para ser desenvolvido. Gerando custos altíssimos de produção. A beira da falência, a Hall procurou a Nintendo. O presidente da Big N na época, o rigoroso Hiroshi Yamauchi, decidiu ajudar a recuperação financeira da empresa. Com uma condição. Mesmo sem ter experiência em gestão, Satori Iwata deveria ser nomeado como novo presidente. Como você pode perceber, Iwata por seu carisma, competência e conhecimento. Tanto de programação em geral, como nos consoles da Nintendo. Era muito querido pela Big N. E essa moral que Iwata tinha com a parceria Nintendo, seria muito útil para um projeto em específico. Algo que assim como Kirby, surgiu da mente de Masahiro Sakurai. E ele estava prestes a iniciar a produção de... Um jogo de luta e um grande crossover. A fagulha inicial que dava início ao desenvolvimento do que viria a ser Super Smash Bros. Não tinha nada a ver com o crossover ainda. Mas sim com jogos de luta. O primeiro desencadeou a ideia do que viria a ser o game que foi uma observação prática de Masahiro Sakurai. Sobre os arcades de luta. O criador de Kirby era um grande frequentador de game centers. E amava jogos de luta. Ele estava com um recorde pessoal. Com 50 vitórias seguidas em desafios de Street Fighter 2. Quando começou a se interessar por The King of Fighters 95. Numa das suas visitas a um game center. Ele estava jogando esse game da SNK. Tão concentradamente que nem tinha notado quem era o oponente que estava desafiando naquela mesma máquina. E foi um massacre completo. Sakurai não deu chance ao oponente. Ao fim do desafio. Ele finalmente olhou com mais calma para seu oponente. E se deparou com um casal. Que só queria curtir umas partidas de fliperama. Não eram jogadores hardcore como ele. Sakurai pensou que deveria ter pego mais leve. E eles provavelmente não jogariam mais The King of Fighters 95. Pela má impressão que esse primeiro contato tinha deixado. Sakurai continuou pensando nisso. E imaginou que muitas pessoas. Sobretudo jogadores casuais. Se sentiam atraídos pelos grandes jogos de luta da época. Mas ao mesmo tempo. Se sentiam intimidados. Ante a ideia de ir até os fliperamas. Para jogar de fato um Street Fighter. Ou um The King of Fighters. Isso acontecia porque. Esses jogos tinham uma complexidade pouco amigável. Aos jogadores menos hardcore digamos assim. Eles se baseavam em sequências. Combos e especiais complexos. E o ambiente competitivo dos desafios nos fliperamas. Não facilitava o aprendizado. A qualquer momento algum viciado no game. Poderia chegar. Te desafiar. E fazer você perder seu crédito. Que mal tinha jogado. Não sobrava tempo para aprender. E esses games não tinham um modo de treinamento. Como nas plataformas caseiras por exemplo. Devido a essas observações práticas. Masahiro Sakurai. E imaginou que existia um público de jogadores. Que se sentia atraído por jogos de luta. Mas não queria dominar jogabilidades complexas. Ou disputar campeonatos competitivos. Uma galera que só queria pegar o jogo de luta. Se divertir. E nada mais além disso. Por isso ele pensou em produzir um jogo de luta. Com jogabilidade simples. E divertida para um console caseiro. Visando alcançar justamente esse público. E imaginava que fosse um tamanho considerável. Porém apesar de estar disposto a desenvolver essa ideia. A verdade é que ele tinha pouco tempo para ela. Pois estava trabalhando em outros projetos. E ele trabalharia sozinho. E teria apenas o seu tempo livre. Pois era um projeto a parte do que ele estava fazendo. Ele logo precisaria de ajuda. Sobretudo com a programação do jogo. Pois ele não era expert nessa área. E se o assunto era programação na Hall Laboratory. Ele já sabia a pessoa quem procurar. O seu chefe e presidente da empresa. Satoru Iwata. Aquele mesmo que eu tinha falado um pouco atrás. Lembra? Iwata gostou da ideia de Sakurai. E por sua vez. Decidiu expor algumas de suas ideias. Sempre interessado nas novidades de hardware da Nintendo. Ele queria produzir mais jogos. Para o console da Big N da Vez. O Nintendo 64. E queria aproveitar duas novidades desse console que o atraíam. O direcional analógico. E as quatro entradas de joystick. Assim ele pensou que esse projeto de fighting game de Sakurai. Podia ser justamente. Um game para quatro jogadores no Nintendo 64. Assim Sakurai já tinha quem auxiliasse na programação do seu jogo. Junto com Iwata. Eles iniciaram a produção de um protótipo. E claro para quatro jogadores. Tanto que o nome do projeto for. Four Players Battle Royale. Pois com quatro jogadores. A ideia tendia para uma luta em arena. Em que o último sobrevivente venceria. Essa tendência foi bem recebida por Sakurai. Pois ele queria que seu game se destacasse entre os jogos de luta. Para além das diferenças que ele já havia pensado para a proposta. Mas inovar num jogo de luta. Implicava em aparentemente. Ignorar o que vinha sendo feito em geral. Nos maiores jogos desse gênero naquele período. No início a história dos jogos de luta. Não tinham padrões estabelecidos no gênero. Assim naturalmente. Os desenvolvedores tinham um terreno mais amplo. Para inovar e experimentar ideias diversas. Que podiam dar certo. Ou se mostrar estranhas. Ou quase ridículas. Mas na medida que o gênero ia ganhando títulos de sucesso. As desenvolvedoras tendiam a tomar características desses jogos como base. Para produzir outros. Seguindo essa tendência. Street Fighter 2. Chegou em 1991. E com seu sucesso acabou servindo de padrão. E sedimentando as bases para muito do que viria a ser feito dali em diante. Desse modo. Se alguém quisesse inovar significativamente nos fighting games. Teria que pensar como se muito do que havia no gênero não existisse. E embora Sakurai considerasse os jogos de luta que existiam. Como pérolas de sabedoria dos seus predecessores. Ele estava disposto a essa tarefa. Assim Sakurai e Iwata. Projetaram o jogo. Seguindo a ideia de arena. Não haveria barras de vida. Como a maioria dos jogos de luta. Ao invés disso. O jogador perderia. Se fosse lançado para fora da arena. O último a restar nela seria o vitorioso. Mas apesar da ausência. Das já tradicionais barras de vida. Cada jogador teria uma contagem em forma de porcentagem. Que crescia a medida em que ele tomava porrada. E era a porcentagem de chance que ele tinha de cair da arena. Com os golpes. Com essa porcentagem alta. Mesmo golpes fracos. Poderiam lançá-lo para longe da arena. Onde armas poderiam ser encontradas. Para incrementar a porradaria. A ideia parecia original. Mas há quem veja uma influência de outro game. No desenvolvimento de Super Smash Bros. E se trata do jogo de Outfoxes. Arcade de luta baseado em arena. E lançado pela Namco em 1995. Porém nem Sakurai. Iwata. Ou qualquer outra pessoa envolvida posteriormente no projeto. Jamais confirmou essa influência. Com o protótipo pronto. Eles buscaram uma identidade para o jogo. E mudaram seu nome. Para algo menos genérico. E agora sim surgia Dragon King. The Fighting Game. Mas não tinha cenário. E personagens definidos. No protótipo. Apenas bonecos genéricos. Sem rosto. Serviam para demonstrar. E experimentar a jogabilidade do game. Que era divertida e satisfatória. Mas carecia desses elementos de identidade. E uma atmosfera própria. Sakurai queria fazer isso também. De um modo que diferenciasse. Seu projeto dos demais jogos de luta. Foi então que a ideia de crossover. Le veio a mente. Finalmente né. Na busca de uma ideia para a atmosfera do jogo. Ele pensou nos jogos da empresa. Mas não só isso. Assim como Iwata. Sakurai era antes de tudo um gamer. E ele amava os personagens da Nintendo. E gostava da ideia. De trabalhar com eles. E misturá-los. Desse modo. Já estava decidida. Qual seria a atmosfera. E identidade dos games. As franquias e personagens da Nintendo. Assim. Sem qualquer permissão. Ele decidiu substituir. Aqueles lutadores. Sem faces. Por personagens. De diversos games da Nintendo. Satoru Iwata. Também gostou da ideia. Mas manteve o projeto. Apenas entre ele e Sakurai. Pois queria que o jogo. Que estava programando. Já tivesse polido. E fluindo. Bem antes que alguém soubesse. Que ele estava utilizando. Personagens da Nintendo. Sem autorização. Eles seguiram. Trabalhando desse modo. Até que o projeto. Chegou num ponto. Em que eles estavam satisfeitos. Com o funcionamento do game. Era a hora. De literalmente. Abrir o jogo. E mostrar a Nintendo. O que eles estavam produzindo. Afinal. Eles precisavam do aval da Nintendo. Para lançar um game. Com personagens da empresa. Se alguém da Hall Laboratory. Poderia ajudar. A convencer a Nintendo de algo. Esse alguém. Era o próprio Iwata. Afinal. Como eu disse. Foi ele. Quem anos atrás. Tinha convencido a Nintendo. A firmar a parceria com a Hall. E era tão bem visto por lá. Que a Nintendo. Condicionou a sua ajuda. Na recuperação da Hall. A nomeação dele. Como presidente da empresa. Mas ainda assim. Sakurai e Iwata. Não sabiam o que esperar. Quando o programador. E presidente da Hall. Levou a Nintendo. O protótipo. Que estavam desenvolvendo. Com Mario. Donkey Kong. Samus. E Fox McCloud. Como personagens jogáveis. Aparições de personagens. De franquias da Nintendo. Em outras. Até então. Só existiam com pequenos easter eggs. Não um grande crossover. Misturando todo mundo. E fazendo eles brigarem entre si. Mas aconteceu o melhor. A Nintendo amou a ideia. E aprovou o desenvolvimento do game. E o uso dos seus personagens. De volta a Hall Laboratory. Iwata não tinha mais o que esconder. Agora o projeto se chamaria. Super Smash Bros. Finalmente né. E era oficial. Um game em desenvolvimento. Com uma equipe maior. Do que apenas ele e Sakurai. Iwata agora passaria a posição de produtor do projeto. E receberia auxílio do próprio Shigeru Miyamoto. Que dispensa apresentações. Aliás você tá ligado né. Ele é o criador do Mario. E de vários outros personagens e jogos. Uma das pessoas mais importantes da Nintendo até hoje. Sakurai assumiria como diretor geral do game. E outros funcionários da Hall. Seriam alocados para programação. Arte gráfica. E música do game. Nessa fase de desenvolvimento. O que foi feito além de eventuais melhorias. Foi sobretudo criar modos multiplayer. E mudanças para deixar o jogo. Ainda mais com cara de Nintendo. Além dos personagens. As arenas em si. As armas. E itens que surgiriam aleatoriamente nelas. Fariam referência a jogos da Nintendo. Inclusive jogos. Cujos personagens. Não estavam em Super Smash Bros. Sakurai tinha o público japonês em mente. O público de um país em que na época do Famicom. Uma em cada quatro casas. Tinha um exemplar do console. Assim no Japão. Os personagens em jogos da Nintendo. Eram bastante populares. E por isso Sakurai. Pensava que todos esses personagens. E referências aos jogos da empresa. Ajudariam Super Smash Bros. A ser bem recebido. Criando a sensação de familiaridade. Do público japonês. A trilha sonora por exemplo. Ficaria a cargo do compositor veterano. Hirokazu Wando. Responsável pelas trilhas sonoras. De muitos jogos da Hall. E ele utilizaria as músicas. Já existentes nos games da Nintendo. Apenas trocando o arranjo delas. Em alguns casos. Os efeitos sonoros do game. Também seriam pensados. No modo a fazerem referência. Ao universo dos jogos da empresa. Assim o desenvolvimento seguiu. Polindo a jogabilidade. Até que ela ficasse bastante fluida. E divertida ao mesmo tempo. Em que recheava de elementos diversos. De vários jogos da Nintendo. Até que em 21 de janeiro de 1999. O jogo finalmente foi lançado. Era a hora de Masahiro Sakurai. E Satoru Iwata. Colherem os frutos do seu trabalho. E eu estou falando da. Recepção e legado de Super Smash Bros. A percepção de Sakurai sobre o mercado japonês. Estar familiarizado com personagens da Nintendo. Estava correta. Também estava correta. Sobre um público que demandava jogos de luta mais casuais. E o jogo que ele entregou. Era divertido. E funcionava muito bem. Em termos de jogabilidade. O resultado não podia ser outro. Super Smash Bros. Foi um sucesso de crítica. E sobretudo de vendas. A campanha single player do jogo. Se esgotava rapidamente. Mas diversos modos multiplayer. Garantiriam horas intermináveis de diversão. A princípio esse jogo foi feito apenas no Japão. Mas com todo esse sucesso. A Nintendo pensou que também nos Estados Unidos. Seus personagens estavam sedimentados. O suficiente no imaginário do público. Para que o jogo se popularizasse. Por isso decidiu lançar o game também naquele país. O que aconteceu três meses depois do lançamento japonês. Mas não sem nenhuma censura por parte da Nintendo da América. Como de costume. Dessa vez a empresa achou meio forte. Que aqueles personagens que vendia ao público americano. Como jogos para toda a família. Estivessem trocando socos. Por isso trocaram os efeitos sonoros dos golpes. Por outros mais cartunescos. Digamos assim. E o sucesso na América veio também. E ainda no fim daquele ano. O jogo seria lançado também na Europa. Super Smash Bros. Crescia a ponto de se tornar uma das principais franquias da Nintendo. E futuramente seus jogos. Envolveriam personagens. Muito além dos que eram propriedade restrita da empresa. Jogos da franquia se tornariam até mesmo um esporte. Embora muitos jogadores. Torçam o nariz para essa classificação como jogo de luta. Devido as suas diferenças em relação aos principais games do gênero. Masahiro Sakurai sairia da Hall. E montaria sua própria companhia. A Sora. De onde continuaria dirigindo o desenvolvimento de todos os games da série Super Smash Bros. Satoru Iwata iria para a empresa onde era tão querido. A própria Nintendo. E com a aposentadoria de Yamauchi em 2002. Se tornaria o presidente da empresa. Sob sua gestão. A Nintendo cresceria financeiramente. E desenvolveria os consoles Nintendo DS e Nintendo Wii. Na verdade para dar uma ideia da importância desse cara para a indústria dos games. Eu teria que fazer outro vídeo. E infelizmente ele nos deixou cedo demais. Uma doença o levou de nós. Quando ele tinha apenas 55 anos. Assim eu gostaria de terminar esse vídeo com uma nota de homenagem a Satoru Iwata. Ele dizia. Abre aspas. No meu cartão de apresentação. Eu sou presidente de uma corporação. Na minha mente eu sou desenvolvedor de jogos. Mas no meu coração. Eu sou um gamer. Com a sua morte ele recebeu homenagens de pessoas ligadas à indústria dos games no mundo inteiro. A sede da Nintendo manteve suas bandeiras a meio mastro. E suas cerimônias funerárias duraram dois dias. E apesar do clima tempestuoso causado por um ciclone. Mais de 4 mil pessoas compareceram a elas. Incluído o velho amigo Masahiro Sakurai. Com quem anos antes ele tinha desenvolvido o jogo cuja história conhecemos hoje. Super Smash Bros. Mas como sempre o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Qual a sua história com Super Smash Bros. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.